Oi, chegamos ao dia 2 de agosto, uma chave importante para sucesso é a autoconfiança, né? Confio em você, dia desfavorável para todos os signos, devemos estar com mais comprometimento para alcançarmos nossos objetivos. Escalda pés de sálvia, vai ser bom para purificação. Na numerologia, traz o 9 que traz, isolamento, melancolia. A cor é azul, aroma é sálvia, o anjo é o anauel, Deus bom infinitamente. O horário legal das 20h40, 21h, o salmo é o 2, a pedra é coral, o banho é gerando. Hoje é de São Pedro e Julião, ei, margem. Festa também da Nossa Senhora dos Anjos, na Costa Rica. Número da sorte é o 13, coloque em sua casa um cantinho para leitura. Decreto, eu sou a força da minha expressão. Expressar, expressar, expressar sempre.